Em 2022, eu acho que a gente não se aproximou tanto dessa questão do equilíbrio. Acho que era um time muito homogêneo em relação às situações. Era um time que se comportava da determinada maneira quando precisava atacar e quando precisava se defender era muito próximo. Um dos grandes desafios do Paulo Turra, que já vem sendo trabalhado, a informação que eu venho trazer para vocês é fazer esse time ser um pouquinho mais camaleão. Fazer esse time transitar um pouquinho nas duas situações. Ah, preciso ser mais defensivo? Sei ser mais defensivo. Ah, preciso ser mais ofensivo? Também sei ser mais ofensivo. E o Atlético, eu acho que ele tem jogadores para as mais diversas características do time que você quer montar. Ah, quero montar um time mais agressivo. Meu irmão, você tem peças para montar um time mais agressivo. A quantidade de peças ofensivas que você tem no Atlético é enorme. Ah, quero montar um time mais cauteloso.